Vamos lá. Quem é da 901 do Márcio Soares? Levanta a mão aí, fala alguma coisa. Tá. Quem é da 902 do Márcio Soares? A 1 abaixa a mão, baixa a mão e 902 levanta a mão aí, rapidinho. Só uma a 1, tá. Tem alguém do Moreira Júnior, do 902? Não? Tá. Então, vamos começar. Pessoal, nossa revisão da prova, tá? Como é que a gente já fez? A gente já fez o primeiro período, né? Nós já fizemos o segundo período e já fizemos o terceiro período, não foi? Agora nós já fechamos sete pontos e meio e tá faltando fechar agora os dois últimos pontos e meio finais. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma provinha com tudo que a gente já trabalhou, que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Tá aí, ó, Márcio Soares, primeira avaliação no ano, valendo 2,5. Só que detalhe, cada questão do PDF vai ser na próxima semana, que eu vou lançar dia 21, perdão, 21 lá no grupo, que é o nosso horário, né? Vai valer 2,5 e cada um vai valer 25 décimos. No Forms, já vai valer mais um pontinho lá também, que vai ser na última semana que a gente fechar, tá? Ou vocês preferem tudo no PDF só de uma vez, só sem o Forms. O que que vocês me digam? Me dizem? Nada? Então, beleza. Ó, então vamos lá pra primeira questão, ó. Diz assim, o antônimo de teísmo é ateísmo, que nega a existência de Deus, com o passar do tempo, a ciência se desenvolveu, explicou muitos fenômenos, que antes eram tidos como sobrenaturais, e passou a negar a religião, quando o ser humano, no centro da criação, autossuficiente, capaz de tomar o lugar do Deus Supremo. Algumas correntes filosóficas chegaram a decretar a morte de Deus. Um filósofo em específico, chega a dizer que Deus morreu, mas seu corpo não foi sepultado, e nós somos os seus assassinos. O filósofo em questão que pregava a doutrina do ateísmo, e o século em que se difundia essa doutrina, foi. Qual que vocês marcariam aqui, gente, nessa atividade? Número 1. A letra A, Platão, século XXI. B, Max Weber, século XII, perdão, XIII, né? D, professor. Salmarque, século XVII. Friederich Nietzsche, século XIX, ou Sócrates, século XX? A D. A D. Todo mundo vai de D, né? Essa tá passando. É, essa foi tranquila. Foi que a gente viu aí recentemente, né, pessoal? A gente fez essa atividade, a gente viu aí com uma semana. Então, a primeira resposta, a primeira questão, deixa a sala de letra D, Friederich Nietzsche, tá bom? Só uma coisinha, muita gente tá me mandando mensagem, tem que copiar pergunta e resposta, sim, gente, tá? Nada de preguicinha, tá bom? Copiar pergunta e resposta, quem for fazer no caderno, quem vai imprimir e colar no caderno, faz direto, vai marcando, só tira a foto e manda, aquele esqueminha de sempre. Mas quem for só copiar, pergunta e resposta, tá bom? Vamos lá, questão número 2, mais 25 décimos aí, ó. Marque V para sentenças verdadeiras, e F para sentenças que julgar como falsas. Então, a primeira aqui, galera. Friederich Nietzsche era um filósofo alemão contemporâneo do século XIX que defendia a doutrina do ateísmo e era o dono da célebre frase, abre aspas, porque a fala é dele, né? Deus morreu e seu corpo não foi sepultado. Verdadeiro ou falso aqui? Verdadeiro. Todos concordam? Sim. 900zinho, 900zinhos. Então, vamos marcar aqui, verdadeiro. Beleza. Segunda alternativa aqui, ó. Monoteísmo é a crença de que as coisas, os objetos, são animados por uma vida, alma, psique ou espiritual, que os torna capaz de se relacionar em certas ocasiões com os seres humanos. Verdadeiro ou falso? Falso. 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 Terceiro item. Deuses homófos são deuses sagrados que possuem forma ou aparência de animais. Verdadeiro. 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 A gente viu, acho que no sexto ou no sétimo ano, não sei se você lembra, 2018. No sexto ano, professor. Quando tem... E deuses antropomófos são deuses sagrados que possuem forma ou aparência de seres humanos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Certo. E a última. A palavra ateísmo significa a crença em deuses sagrados e doutrinas religiosas. Falso. Falso. Ficou com uma sequência. Deixa eu botar um vermelhinho aqui para destacar. Está aí. V, F, V, V, F. Qual é a resposta correta, galera? A, B, C, D ou F? A. A. Letra A. V, F, V, V, F. Certo. Letra A. Tranquilo até aqui, né? Já teria aí mais um ponto. Mais uns pontinhos aí. Está bom? Ah, desculpa. Aqui vai ser 0,15, galera. Não é isso? São 10 questões. Só vai valer 1,5 a prova. Desculpa. O outro ponto é no Forms. Já sai a nota instantânea lá para vocês. Deixa eu tomar isso aqui que eu estou... Hoje eu estou arrumando essa prova já para a semana que vem. Chegou o nome do Morro. Bom dia a quem está chegando. Está bom? Vamos para a próxima. Terceira questão. O hinduísmo é uma das maiores religiões existentes no mundo, ocupando o terceiro lugar no ranking das religiões. Sua tradição é muito forte na Índia, onde as pessoas cultuam vários deuses. Eles são politeístas. Inclusive animais como macaco, cobra, rato, elefante. Mas, principalmente, a deusa da fertilidade, a vaga. Leitão chegando. Daniel Remerson. Beleza. Sobre os deuses do hinduísmo, observe as imagens abaixo e enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e depois marque a sequência correta. Então, está aqui os deuses do hinduísmo. Bem facinho, né? De um a quatro. E aí vamos colocar os números deles, galera. Vaca, qual é o número dela? Chegou lá? Quatro. A deusa Fichino, qual o número dela? Um, dois ou três? Ninguém? Dois. 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 Acho que é a dois. Olha, eu vou confiar em você. Eu vou com você, que é só não sei, não. O Brahma não é... É o três, o Brahma. O Brahma é o três. Tá, mas esse é contigo, também. É, o que eu fiz? Só que eu esqueci agora. A gente já fez isso aqui, tá? É só a revisão do que a gente já fez, tá bom? E o Shiva... Está fácil, o Shiva. Qual é? É um. Como ficou a sequência agora, galera? Quatro, dois... Quatro, dois, três, um. Três, um. A resposta, A, B, C, D ou F? B. A, B. B. A, B, C, D. Quatro, dois, um. Vocês entenderam o que é para fazer no dia? O que é para fazer? Não esquece, tá, gente? Vocês vão ter que numerar aqui. E depois é tipo uma senha, né? E aí vai e marca a resposta final. No POF e na enumeração, tá? E essa aqui também está tranquila. Marque qual símbolo do hinduísmo. Qual que vocês marcam. Eu tenho a letra A. A, 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 A. O I, Yang, C, a menor A e a D, a roda d'ávica, 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 a roda d'ávica. Então, é de A, né? Também está tranquilo. Beleza. Fechamos aqui. Agora vamos para o verso, né? Para a segunda parte da prova. Lembrando que ela vai valer 1,5. Só arrumar esse aqui que eu estou. Hoje eu vou arrumar essas provas de vocês tudinho. 1,5. Pronto. 15 décimos. Vai valer 15. Gente, pelo amor de Deus, nada de me enviar no WhatsApp, no TV. 1 é A, 2 é B, 3 é C. Pelo amor de Deus, tá? Manda tudinho bonitinho. Tá bom? Agora o bicho vai pegar. Ali foi facinho. Tranquilo. Agora vamos subir de nível. Esse é rápido. Fanatismo, tá? Fanatismo seria, letra A. O poder de homens em destruir o sagrado dos demais homens e mulheres. Letra B. Construir, capacidade de construir doutrinas radicais a partir do seu livro sagrado. Letra C. Eclosão de verdades religiosas ou não buscadas à risca. Letra D. Grupos terroristas fundamentalistas que matam, que não aceitam suas crenças religiosas e doutrinas. E letra E. São grupos radicais que conduzem os fiéis de uma igreja ou religião, a alienação religiosa que impõe sobre as suas demais crenças. E aí? Qual que vocês marcam essa aqui? Eu fiquei em dúvida entre A, B e A, D. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês olharem todas. Eu acho que eu fiquei aqui. Eu tô meio na D também. Pronto. Tá aí, ó. A quinta questão, 15 décimos. Qual que vocês marcam? A, B, C, D ou E? Vou dar um desminutinho para vocês. A pergunta é simples. Fanatismo é, né? O que seria o fanatismo em relação às religiões? A gente vê isso no segundo período, se eu não me engano. Esse tema. D. Ainda naquele grupão lá no Março Arcos. E aí? Letra A, poder dos homens em destruir o sagrado dos demais homens e mulheres. B, capacidade de construir doutrinas radicais a partir do seu livro sagrado. Eclosão de verdades religiosas ou não buscadas à risca. Letra D. Grupos terroristas fundamentalistas que matam os que não aceitam suas crenças e doutrinas. Letra E. São grupos radicais que conduzem o inferno da igreja ou religião. D. A alienação religiosa que impõe sobre os demais suas crenças. Será que é a D? É a D. É a D. D de dado? Grupos terroristas? Vocês têm certeza? Não. Terrorista. Não tinha na calça. Não tinha na calça. Pensa direito, galera. Vale 15 décimos. Não, não. É B, 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 B. É a B. É a B. É verdade. É a B. Gente, é a B, gente. É a B. É terrorista. Grupo terrorista. Deixa eu ficar aqui. Todo mundo vai na D, né? B, 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 B. É B, 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 B. É B, 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 B. Diz? 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 É B. Presta atenção na pergunta. Eu digo, eu digo. Vamos confiar no Tômago. Pesquisa no Braille e depois a gente vai ver que é a B. Ô, que ele foi no Braille, mano. Olha, professor. Ah, ele foi no Braille. Ah, ele foi no Braille, professor. Na cara dura ele faz. E aí, letra D? Tá, então eu vou deixar para vocês pensarem, quando chegar lá no grupo, vocês analisam, tá bom? Bora para a sexta questão. Cadê, cadê? 150%? Pronto. Na sexta diz assim, ó, o fundamentalismo como religião surgiu a partir do, letra A, cristianismo presente no século XIX, islamismo no século XIX, protestantismo no século XX, hinduísmo no século XVII, ou judaísmo no século XII. Qual que vocês marcam, galera? Islamismo no século XVII. É isso aí. Islamismo no século... não esqueci o que eu falo. É. Tem certeza? Não quer pensar um pouco, mas... Não, gente, não é o islamismo, não. Não é cristianismo? É cristianismo? Qual é, Tiola? Bem, eu não sei. Eu só sei que não é B. É outra alternativa. Dá para só repetir de novo aí, professor, por favor? A pergunta é a seguinte, ó, o fundamentalismo, né, como religião surge a partir do... Aí tem judaísmo, hinduísmo, protestantismo, islamismo e cristianismo. Professor, o que é protestantismo? São os evangélicos. Olha o nome já diz, protestante, né? Aqueles que criticam, que protestam. Começa lá com Martinho Lutero, na Reforma Protestante. E aí, daí surgem os evangélicos, os pentecostais, né, o pentecostais. Dentro desse grupo, existem muitos radicais, fundamentalistas e extremistas, tá? São pessoas que, tipo assim, chamam a gente de ímpio, pessoas do mundo, que vão para o inferno, que são demônios. Esses grupos, dentro dessas religiões mais, digamos assim, radicais, mais ferrenhas, mais, como é que eu posso dizer? Extremistas mesmo, eles querem impor a sua verdade, o livro sagrado, a sua religião, a sua imposição de fé. Na verdade, a resposta correta, deixa eu até desmarcar aqui, não é a letra B. No islamismo, perdão, tem fundamentalistas? Tem. É, acertou. Mas, começo na letra C, essa é a resposta, vamos dar uma ajuda aí. E não tem no braile, tá? Para ter tem... Essas perguntas não tem no braile, não. É, guardei. Eu faço um dever sobre... Eu acerto essa aí, porque eu li século XX, ali no final. Eu até mandei um texto lá, acho que no segundo período está no grupo já, não sei se dá para salvar alguma coisa lá. Qualquer coisa vai comigo lá que eu mando. Então, o que que acontece? Começa nos Estados Unidos, ali, acho que é Bob, alguma coisa, esqueci. Não sei se vocês já viram, nos Estados Unidos, eles são tão fundamentalistas no protestantismo, que alguns têm que ter seitas, aqueles grupos que eles seguem um determinado líder e acabam até se matando coletivamente. Então, esses grupos, eles querem impor a sua verdade, a sua fé, a sua religião, a sua crença, a sua visão de mundo, para que as pessoas aceitem, entendeu? Então, isso quer dizer fundamentalista, aquele que segue um princípio, tipo assim, só Jesus é o Senhor, só Deus é Deus e não há outro. Quando a gente vê esse... Eu já fui evangélico algum tempo atrás de uma igreja, e nessa igreja a gente não podia, por exemplo, a gente usava... Estou com essa camisa social aqui na tela, vocês estão vendo aí. A gente usava camisa até aqui, cara. Tipo assim, sufocando mesmo. Gravata, hoje até sonhei com gravata, não sei porquê. Gravata, calça social, tudo bonitinho, camisa longa. Na minha casa não podia ter televisão, o pastor proibia. A gente não podia jogar bola no campinho lá que a gente morava no interior com os amigos de short. Era para jogar de calça, perto da igreja que a gente jogava. Não podia falar palavrão. Então, tudo isso estava relacionado com a religião, com a igreja. Era uma coisa muito... Muito... Não pode isso, não pode aquilo, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. Muito, sabe, assim, fechado, radical, pé da letra. Então, protestantismo quer dizer isso. E radicalismo também, aquelas pessoas fanáticas. Lembra, o fanatismo tem na política, tem nas torcidas organizadas. Por exemplo, quando o cara remossado, interrompe, colou, se pega. Época de repaz, essa coisa toda. É porrada, morte, briga, essa coisa toda. Isso é o fanatismo. Tem na política, né, partido político. Enfim, tem vários grupos que envolvem essas questões do fanatismo e do radicalismo. Tá bom? Bora para a sétima, pessoal, que o nosso tempo está avançando. O fundamentalismo é a expressão de uma só verdade, um só livro sagrado, as questões A e B estão corretas, ou a crença em um só Deus? Qual que vocês marcariam? Uma só verdade. Uma só verdade. Obre agora com um bagulho. Uma só verdade. Essa aqui, galera? Todo mundo concorda? Tem certeza? Concorda falar. Concordo. Confia. Vai na fé. Quer pensar mais um pouco? Essa nós ganhamos. O professor está fazendo negócio, ela suporte olha. O professor está fazendo negócio, ela suporte olha na hora das perguntas lá. Você tem certeza? É, isso mesmo. Não tem no braile, tá? Vou logo avisando. O professor, ele vai... Realmente vai falar. Tem uma questão anterior a essa. Não tem no Google a resposta. Eu nem preciso disso, já acertei. Olha a polícia, não, estudando a religião aí. A religião. Vamos lá. Não é a letra A. Tá bom? Eu estou pegando a resposta aí, que eu estou ligado. Eu estou aqui aí, o que vocês estão fazendo. Então, a resposta, como eu sou legal, como eu sou legal, como eu sou legal, vou ajudar vocês aí na revisão. É a letra C. Como eu tinha acertado? Falei, João. É a C de casa, tá? Sai daí. Tipo assim, fundamentalismo, lembra lá, é uma só verdade. Lembra daquela... Desculpa quem é evangélico que eu vou falar, perdão, tá, gente? Mil perdões, meu. Eu já fui, eu posso falar porque eu já estava... Eu estive lá há seis anos, eu não sei como funciona. Eles dizem mais ou menos assim, só como exemplo, tá? No islamismo também acontece isso. Dizem assim, ah, só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus e não há outro. Quando a gente afirma isso, a gente acaba sendo ateu com as pessoas da religião afro, com o hinduísmo, com o judaísmo, com outras religiões que tem no mundo. A gente já viu algumas, certo? Então, quando a gente acaba afirmando que só Deus é verdadeiro, que só a Bíblia sagrada é certa, beleza, a gente não tira o mérito disso. Mas quando a gente afirma que só uma religião é verdadeira, a gente acaba sendo fundamentalista. Não sei se vocês estão entendendo. Como diz aqui na letra B, ó, um só livro sagrado, né? Então, e os outros livros? E o Mahabharata, e o Vedas, e o Alcorão, e a Torá, tem tantos outros livros sagrados que contam a história das civilizações dos povos, das religiões. Então, quando a gente fala, que fundamentalismo, vou destacar aqui em amarelo para vocês olharem na resposta, ali a gente está destacando que é uma só verdade e um só livro sagrado. Consequentemente, a resposta da sétima seria a letra C, as questões A e D estão corretas, tá bom? Então, para fechar essa atividade aqui, a letra C seria a correta, beleza? Uma dúvida, uma pergunta? Não? Bora para a oitava aqui, galera. A oitava questão, ó, há vários grupos fanáticos pelo mundo animados por suas crenças. Deixa eu aumentar para vocês olharem no celular de vocês. Rapidinho, 200%, pronto, tá aí, melhorou. Há vários grupos fanáticos pelo mundo animados por suas crenças. Esse processo de fazer valer sua fé em verdades escritas pode ser caracterizado como? Vamos lá, galera. Letra A, a fé revelada dos muçulmanos. B, fundamentalismo religioso. C, fanatismo religioso. Ou letra D, radicalismo religioso. Ou a letra E, nem... Esse NDA, galera, quer dizer nenhuma das alternativas anteriores, tá? Então, N, nenhuma, D das A's, né? E as alternativas anteriores. Ou seja, nem A é A, nem EB, nem EC e nem ED, tá? E aí, qual que vocês marcam nessa alternativa? E aí, quem vai falar alguma coisa aí? A, B, C, D ou E? Qual que vocês marcam? Eu acho que é AC. Acho que é AC também. Vamos analisar. Vamos analisar. Vários grupos fanáticos pelo mundo animados por suas crenças. Tio, o que é grupo fanático? O que a gente viu na primeira avaliação, no primeiro período, islamismo e terrorismo. O que é o terrorismo dentro do islamismo? Eles usam o pano de fundo da religião para, justamente, usar a religião para impor a sua fé, a sua verdade. Que grupos fazem isso? O Hezbollah, o Boko Haram, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico. Eles são violentos. Eles usam táticas de guerrilha militar. Violência mesmo física de matar bombas, guerra. Está aí o caso da Síria. E, agora, o país foi detonado, todo mundo fugindo da Síria para vários lugares do mundo para fugir desse tipo de fanatismo dentro da religião. Beleza. Esses grupos fanáticos fazem esse tipo de coisa por quê? Porque eles querem impor o novo califado, que é o novo Estado Islâmico. Ou seja, converter os ímpios, os infiéis, que eles acreditam, para o islamismo, para a fé islâmica. E morrer em nome de Alá, que é o Deus sagrado para eles, seria uma honra, né? Uma honraria de chegar no paraíso e morrer de uma forma heróica na cabeça desses caras, digamos assim. Então, esses grupos, vamos destacar aqui na questão para a gente analisar passo a passo. Grupos fanáticos espalhados pelo mundo. Tem vários grupos terroristas. E, gente, detalhe, como eu estou falando, isso não é só na religião. Tem grupos fanáticos na política, né? Ah, o Bolsonaro é mito, o PT é aquilo, no futebol. Ah, o Remo é melhor pensando, vou te matar, vou roubar tua camisa, vou atirar em ti. Briga dos bondes, né? Do Tapanã, da pratinha, se junta e compra porrada no repá e tal. Isso é o fanatismo, tá? É quando a pessoa leva muito ao extremo, ao pé da letra. Não sabe dialogar, não sabe conversar, não sabe equilibrar. Olha, eu acredito nisso. Não, eu acredito naquilo. Divergir nas opiniões. Então, eles usam o fanatismo, tá? Infelizmente, como está dizendo aqui, este processo de fazer valer sua fé em verdades escritas. Quando ele fala verdades escritas, vamos destacar lá, seria os livros sagrados, os textos sagrados. Então, no islamismo, por exemplo, a gente vê muito esses grupos infiltrados dentro da religião que querem pegar ao pé da letra, justamente, as verdades escritas e colocar dentro desse pano de fundo que é a famosa imposição da religião. Na verdade, tem outras finalidades, outros objetivos que não é esse, tá? E aí, vamos analisar de novo. Bom, letra A, a fé revelada dos muçulmanos. B, fundamentalismo religioso. C, fanatismo religioso. D, radicalismo religioso ou NDA. E agora, vamos lá, com vocês. Qual que vocês marcam aí? Agora ficou mais tranquilo, né? E aí, nada? A, B, C, D, O, E. Ninguém? Posso pular essa questão? Pessoal, 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 pessoal. Faz palma. Eu acho que é o fundamentalismo. Fundamentalismo. Letra B? Eu acho. Alguém tem opinião diferente? Eu também, cadê? Você também? É, alguém? Olha o que eu destaquei, gente. Ó, grupos fanáticos, tá? Olha o nome aqui. Fanáticos. Dentro das religiões. Então, não querem mudar, não? Pode ser a C também. Porque não é a C, gente. Vai na C. É, pode ser. Bora chutar na C. Bora chutar na C. Vai na C, vai na C. Então, mais que seja na trave, pelo menos. Pede, confia. Eu, João, confiei na... Vai mudar pra C? Não derrubou. É, vai sim. Vai sim. Vamos chutar na trave. Tá fácil, né, gente? Com certeza. Gente, tem que ter muito cuidado com uma coisinha aqui, ó. A própria questão já te dá a resposta, olha. Ó, vem aqui, ó. Vários grupos fanáticos. Então, ele tá falando de fanatismo religioso, tá bom? Mas, Tomé, eu entendi. Quando o Tomé marcou a letra B, ó, verdades escritas. A verdade escrita tem a ver com fundamentalismo, tá? Que foi essa questão que a gente deu anteriormente aqui na... Realmente, é pegadinha, é pegadinha. Isso. Ó, fundamentalismo, ó. Um só livro sagrado, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Mas a pergunta vem sobre... Lá em cima, ó. Há vários grupos fanáticos, tá bom? Sempre se atentem ao texto do comando da pergunta. Então, aí que vem a resposta de vocês, beleza? Assim o Enem, assim é concurso público pra arranjar emprego, pra tirar carteira de motorista. Menor aprendiz, vaga de emprego. Tem que ter muito cuidado com o que tá perguntando, certo? Bom, pra gente fechar a nossa revisão. Vamos pra nove agora, galera. Considere ver pra questões que julgarem verdadeiras. E F para as questões falsas. Vamos lá, queridos. Com vocês agora. Letra A. O fundamentalismo é marcado pela expressão de comportamento fanático surgido no século XX. Verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Falso. Tem certeza? Ah, acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Também acho. Bom, eu só falo quando eu falo. Tomé tá se sentindo forte nessa agora. Porque o Tomé é o nosso... Eu sou muito forte agora, tá doida? Tomé é a nossa bola de cristal. Beleza. Não entendi, né? Tá certo, Tomé. É verdadeiro. Gente, bem aqui eu respondi essa questão. Ó, da onde começa o fundamentalismo? Século XX. Lembra lá? Estados Unidos. Olha aqui de novo ele aparecendo. Ó, fundamentalismo. Vamos destacar aqui, ó. Século XX, tá? Beleza. No Brasil, letra B, tá? A lei responsável pelo combate ao fundamentalismo tolera a discriminação de religião. F, 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 F. F de fome. F de fome. Falsiane, total, 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 total. Tio, por quê? Galera, analisa esse texto. No Brasil, primeiro passo. O Brasil permite a questão da liberdade de culto e crença. Não sei se vocês estão acompanhando o jornal, eles estão querendo barrar a liberdade de culto e crença para os católicos irem à missa e para os evangélicos irem ao culto, certo? Por quê? Porque cada pandemia não pode aglomerar dentro dos templos. Só que a religião e a espiritualidade estão ajudando muita gente nessa pandemia. Porque muita gente está morrendo, muita gente está perdendo emprego, dinheiro, está ficando, assim, fora, assim, problemas psicológicos, suicídio, depressão, etc, etc, etc. E a religião, ela calma a pessoa. Ela busca o sagrado nesse sentido. É verdade. Então, pela lei, no Brasil, o Brasil é um país laico, permite todas as religiões. Não tem uma religião oficial, mas, ao mesmo tempo, tem a questão da intolerância religiosa, que é bem aqui, ó. Intolerância religiosa é a discriminação com as religiões. Isso no Brasil é crime, tá? Quando a gente chama de macumba. É isso que eu ia dizer. Exatamente. Quando a gente chama de macumba. É uma lei contra isso. Exatamente. Então, aqui, quando ele fala tolera, aqui que mata o texto, e se torna falsa essa alternativa. Por quê, professor? Ele não tolera esse tipo de discriminação, né? Esse tipo de prática preconceituosa em relação a outras religiões e as práticas de culto e crente. Tá bom? Então, isso aqui está errado. Beleza? Letra C. Há grupos fanáticos no meio cristão. Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro. 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 Deu meu exemplo, meu testemunho agora a pouco. Verdadeiro, verdadeiro. Infelizmente, tem gente que não segue como deveria ser a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo. Cristo não pede para ser fanático, para focar embaixo as pessoas. Olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, Cristo fala o amor ao próximo, ao respeito, à tolerância, à boa convivência, amar o próximo como a ti mesmo, não é isso? Só que tem gente que pega e interpreta isso de forma errada. E aí surgem os chamados grupos fanáticos. Pessoas que, infelizmente, fazem outra se afastar da igreja, que a gente chama nos evangelhos de desviar, né? Muita gente sai da igreja por causa desse tipo de pessoas que não estão seguindo a lei de Deus, que é o amor ao próximo, mas sim uma lei que eles automaticamente criaram. Ah, Deus está falando isso, tem que seguir isso, papapá, papapá, papapá. E não é por aí, né? Então, isso acaba acontecendo muito, infelizmente. Eu já até fui vítima disso, e tantos outros amigos meus, e pessoas que eu conheço por aí, tá? Letra D. O fanatismo é marcado pela crença em uma única verdade, religiosa ou não. Verdadeiro ou falso? F. Eu acho que é F. Vamos de novo, ó. O fanatismo é marcado pela crença em uma única verdade, religiosa ou não. Verdade. Mas não é o mesmo, parece até que está falando do fundamentalismo. É, vamos lá. De novo, vamos diferenciar, pessoal. Fundamentalismo, tá? Vou até pegar a minha agenda aqui, ó. É o livro sagrado, Verdades Escritas. Então, eu só sigo o que está aqui na Bíblia. Digamos que a agenda aqui seria a Bíblia, tá? Então, isso é o fundamentalista. Ele segue fundamentos, princípios escritos, tá? Fanatismo é aquele cara que impõe a verdade dele, o que ele acha que é certo para as pessoas. Seja na religião, na política, no futebol, ou qualquer outra área humana, certo? Onde há grupos humanos. Então, fanático é aquele cara. Por exemplo, eu sou fanático pelo, sei lá, deixa eu ver, açaí. E quem não toma açaí vai para o inferno, vai morrer, vou bater, vou matar. Quem não toma açaí não é paraíso. Exatamente. Quem não toma açaí não é paraíso, eu vou expulsar do Pará, do Tapanã, de Belém, do Brasil. Vai morrer, vai para o igual. Entendi. Você está entendendo o que é fanatismo? Entendi, entendi, entendi. Então, quem não segue aquele princípio que ele coloca, se torna fanático, se torna tipo um alvo para ele, né? E aí vem grupos como os Kim Hedges, aqueles de cabeça raspada, neonazistas, né? Também segue o princípio do nazismo lá na Segunda Guerra Mundial do Hitler. Então, esses grupos, eles acabam fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, o que vocês colocam aqui? Verdade ou falso? Verdade. Verdade. E... E para fechar, o fundamentalismo surge no Irã. R. R. Surge nos Estados Unidos, no século XX. com Bob Jones, lembrei o nome dele aqui, tá? No protestantismo. Irã é um país islâmico, tá? Fica ali em pé da Arábia Saudia, em Iraque. É um país teocrático. Antiga Mesopotâmia, né? Sul da Aróbia. É um país teocrático. Olha, muito bom. É um país teocrático, exatamente. Quem governa o país é o chamado... É o Ayatollah. Ayatollah é o líder máximo do islamismo. Então, nós somos um país democrático. A gente vota nos candidatos. Lá não. Lá quem manda é o islamismo. É a religião que domina o poder, a política, a estrutura da sociedade. Exatamente. E para fechar a nossa aulinha, a galerinha está muito boa, por sinal, parabéns aí. Todo mundo está indo muito bem, tá? Décima e última questão da tua prova. Vó, vários tipos de fanatismo estão presentes em nossa sociedade. Queridos, só vou fazer um destaque nesta palavra aqui, que tem muito aluno que erra. Quando a gente tinha aula presencial lá no Aires, em outras escolas, agora aqui online, né? Que não estamos ainda nesse processo. Essa palavrinha é certo. Muito cuidado, tá, pessoal? Professor Fábio, por quê? É certo, quer dizer, errada. Quer dizer, aquela que não está correta. Exemplo, todos vocês da 901, 902 Mastroalha, se tem alguém aluno do Moreno Agilho lá de Valdecanha, da 902, vão, se Deus quiser, em 2022 para o ensino médio, para o primeiro ano. É certo, Lucas. É meu desejo para vocês. É certo. É certo o tio Fábio, que está falando com vocês agora, porque o tio já passou o ensino médio em 1997. É certo, Lucas. Em Brooklyn, em Backstair, em 1987. Então, eu já fiz o ensino médio há milhares de anos. Então, quer dizer, todos vocês que estão aqui comigo vão para o médio, se Deus quiser, vão passar, menos eu. Então, aqui a mesma história. Tem cinco alternativas. Quatro, beleza. Estão corretíssimas. Uma está errada. E aí vocês vão identificar qual está errada relacionada a essa pergunta do fanatismo. Beleza? Então, vamos lá de novo, para a gente fechar. Vários tipos de fanatismo estão presentes na nossa sociedade. É certo. Vamos lá. Letra A. Ideologia. D. O fanatismo religioso. C. O fanatismo político partidário. D. O fanatismo clubista, ou do clubismo, que é só relacionado ao futebol, torcidas organizadas, como você citou aí na aula. Ou letra E. O fanatismo social. Qual que vocês marcariam aí nessa última questão? É. Acho que A. 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 Ou é A. Não quero pensar um pouco. Ou é a primeira e a segunda. A. Professor, o que é ideologia? Tá. Deixa eu voltar aí no mídia aí. Peraí. Agora. Levanta a mãozinha que está aí no aplicativo. Quem acha que é a letra A? Só quem acha que é A. Os outros que estão no Muda. Leida, Leida, Tomé, Rikzin TV. Eita, não tem alunos falando. É, que é o nick e nem de vocês que eu estou lendo aqui. Tá. Letícia Lima, Acha, Daniel Remerson, Nicolas Barroso, Lucas Ferreira. Beleza, abaixem a mão todo mundo que achou que é a letra A. Quem acha que é a letra B? Levanta a mão aí no aplicativo. Só o Rikzin. Quem acha que é a letra C? C. Eu não estou vendo a tela. Pensa aqui, ó. Político Partidário. Quem acha que é a letra D? Não é a A. É a E. Quem acha que é a D? Futebol, Clube e Motocida. Levanta a mão aí, por favor. É a E. Ou é a A, é a E. É, vamos já discutir. E quem acha que é a letra E? Social. Levanta a mão aí no teu aplicativo. Deixa eu ver. A Nath. Esse nick nem eu não consigo ler. Asterisco, asterisco, Kim, M, J, I, M, J, I. Gente, quando vocês entrarem no Meet, dá uma renotada aí, por favor, tá bom? Que crie uma foto. É, estou emitindo e-mail, na verdade. Olha, até nós temos aqui na aula o fanático, os porros, alguma coisa que levantou a mão. Legal. Olha, olha, o fanático. Fanático. Bom, então, a maioria disse letra A. Só dois disseram letra E. Então, a resposta é a letra E. É, qual é a letra E? Não era A? Se era A, era A. O que é A, na verdade, professor? Ideologia. Porque a pessoa pode achar que a ideologia dela é a... Exatamente. Não, na verdade, eu me perdi no que é ideologia. Ideologia, vamos lá. Vocês vão ver na aula de sociologia ano que vem no ensino médio. Mas só para vocês terem uma ideia. É da palavra ideal. Ideologia, não, tem a ver com ideias, tá? Ideias. Opiniões. Opiniões. Ah, deixa eu ver aqui. Também pode ser mentalidade. Enfim. Ideologia. Teve uma música do Cazuza que ele disse assim, ó. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia pode ser ideologia de gênero. Está tendo muito caso agora. Ah, o homem pode ser mulher. A mulher pode ser homem. Homem e homem podem casar. Mulher com mulher também podem ter relacionamento. Não sei se vocês estão acompanhando essas discussões na sociedade. E isso é ideologia, né? É um princípio que eu sigo. É uma ideia que eu tenho, né? Então, isso tem gente... Por exemplo, o feminismo, né? O feminismo que é uma corrente que começou aí com as mulheres. Ah, não preciso mais de homem. Essa coisa toda. Isso é uma ideologia. Então, tem gente que... Ah, tá, lembrei. É uma filosofia. É uma forma de pensar. Uma forma de agir. de seguir, né? E isso também acaba se tornando extremista, fanático. Tem gente que segue muito ao pé da letra, né? Pode ser, então, a A. Isso. Então, a letra A não seria. Porque também é um tipo de fanatismo quando as pessoas levam muito ao extremo, tá? Rede de hoje, a gente já viu. Político partidário também. É exemplo, né? Pessoal, ah, o Bolsonaro é mito. É o capitão. Mito, mito, mito. Eu amo o Bolsonaro. Ah, tem outros que já odeiam, né? Porque essa situação... Ah, o Lula, do PT, é um salvador dos pobres, dos humildes. Não, Lula fez isso, aquilo, outro. Roubou, corrupção, blá, 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 blá. Então, também tem essa briga política, né? Futebol, a gente já viu também, né? É exemplo aqui na nossa cidade. O cara é reino com essa dúvida e se começar uma briga ali, acaba até em morte. Eu já vi vários casos, assim, né? De pessoas de briga de torcida. Ou seja, por causa de time, né? Por causa de paixão clubista. Clubista vem de clube, tá? Time de futebol. Pode ser de outros tipos de esporte também. Social, não. Social não tem nada a ver com fanatismo, tá bom? Então, a palavra é certo. Deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. A questão é certa. É a questão errada, tá? Vocês devem marcar aqui a letra E. Tudo bem? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Tudo tranquilo pra vocês? Yes. Olha, eu quero agradecer pela presença de vocês. Nossa, a sala tá bonita. Tá lotada, viu? Acho que tem quase... 18 pessoas. Isso aí, tá? Bora ligar a câmera pra fazer um print selfie pra mandar lá pra escola. Vocês vieram aqui pra sala. Rapidinho, só pra gente encerrar a sala. Isso, liga aí a câmera rapidinho. Bom dia pra todas. Bom dia. Esse uniforme não tá apertado em vocês, mas... Ficou dando passada, né? Vocês já estão crescendo, né? Legal. Tá, pessoal. Então, vamos só pra gente fechar. É só um avisozinho que muita gente tá me perguntando, tá? Professor, como é que vai ser agora na segunda avaliação? Já que a gente tá terminando a primeira, né? A gente tá me perguntando aí como é que vai ser agora. Olha, provavelmente, pessoal, eu acho que ainda vai continuar nesse online por causa da pandemia. A gente ainda não foi vacinado, nem os professores, nem vocês, né? Vai ter a vacina pra gripe agora, H1N1, né? E espero eu que a gente seja logo vacinado também do coronavírus, pra gente poder voltar pra escola. Eu sei que tem muito aluno com dificuldade de internet, dados móveis, franquia. Eu fico muito feliz em vocês. Toda semana a gente tem uma aula no início do período, né? Vocês participam bastante. Aqui do Ares, eu fico muito orgulhoso de saber que vocês são os que mais participam. Porque tem outras escolas que sequer os alunos entram. Fico esperando. Fico falando sozinho aqui nas paredes. E os alunos não entram. Então, eu quero, olha, meus parabéns, minha reverência pra vocês do nono ano, tá bom? O tio fica muito feliz em ver vocês. Muitos aqui já foram meus alunos desde 2018. Outros foram do Ataniel. Continue assim, tá bom? Essa é a pegada. E outro pedido que eu vou fazer é assim. Não saiam dos grupos lá de religião, da 901, da 2. Porque eu não tô atendendo mais do grupo da escola, tá bom? Então, já viram lá que a gente organizou um grupo da disciplina. Então, se tiver algum colega que tá lá no grupo, lá do Márcio Soares, avisa aí. Olha, o grupo de religião tá tendo aula, tá tendo atividade, o professor tá lá, tá tendo aula no Meet. Essa aula tá gravando, vocês estão vendo aí em cima, né? Vai lá pro YouTube, pro Face, pra alguns colegas que não têm crédito, né? Os dados móveis pra assistirem, tá bom? Aí vocês avisam eles aí também que tá tendo aula. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, pra gente encerrar? Vamos ligar a câmera rapidinho. Pode falar, Lê. Sim, pode falar. Qual é o seu canal no YouTube? Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui antes de encerrar rapidinho, então. É, porque muita gente ainda não se inscreveu, né? Todo mundo já é inscrito no canal? Já não. Ainda não. Não, já. Tá, eu vou mostrar pra vocês rapidinho antes de encerrar. Aí vocês vão lá no canal, tá tudo lá bonitinho. Inclusive, essa revisão eu vou postar pra vocês lá também, tá? Peraí, deixa eu compartilhar a tela rapidinho aqui antes de encerrar. Enquanto isso, vão ligando a câmera, que a gente vai fazer um surf lá pro grupo do Monsuari, lá no nosso grupo, os pais verem de um... que vocês estão vindo pra aula, tá? Tá aí, galera. Vocês estão vendo o canal? Não, mas fica nos grupos, gente. Não sai dos grupos, não, tá? Tanto da escola quanto de religião, porque são grupos diferentes, tá? Ó, esse aqui é o canal. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, no celular? Olha aqui, ó. Nós estamos com 596 inscritos, graças a Deus. É um canal que eu tinha que meio que ir largado de mão, meio abandonado. Aí eu reativei por causa da pandemia, né, dessa aula online. Tá aqui, já tem aula lá disponível, do nono ano. São de outras escolas, mas o conteúdo é o mesmo, tá? E vocês também vão estar no canal também, lá disponível pra vocês, tá? E aqui, ó, a página no Facebook, ó. Mesmo nome, Professor Fábio Ciência da Religião. Os dois recebem o mesmo nome, tá? Acho que foi a Leila que perguntou. Tá aqui, ó, só chegar lá, se inscrever, ativar o sininho pra receber essas aulas aí pra vocês, tá bom? E aqui na página no Facebook, tá aqui, ó, Ciência da Religião. Vocês podem mandar mensagem no inbox, também eu respondo, né? Ó, tem aula já disponível, clica lá em curtir. Professor, eu tenho que curtir a imagem que muita gente me pergunta. Não, você vai clicar curtir a página pra receber no teu feed as notícias das aulas, das atividades. Que eu vou postando lá pra vocês, tá bom? Ó, tá disponível a aula, vídeo aula gravada, os alunos da outra escola, tem perguntas, atividades, tá? Tá bom, queridos? Alguma pergunta do canal? Não? Então é isso, chegamos ao fim. Todos os avisos estão dados, recados, revisão feita. Agora é com vocês, nessas duas próximas semanas. Nós vamos fazer a prova no PDF, imagem no grupo, um e-mail. E na última semana do quarto período, mais um ponto lá no Google Forms, tá bom? Bora ligar a câmera pra gente tirar o selfie, pra gente encerrar. Vamos lá, eu vou contar até 3, 2, 1 e a gente encerra, tá bom? Vamos lá fazer a foto. Todo mundo fazendo assim, legal, sorrindo. Aí. Ah, tio, eu tenho vergonha de ligar a câmera, né? E eu que nem fiz chapinha hoje, olha, tô também... Então é normal, liga a câmera aí pra gente ver como é que você tá, tá? Bora lá, ligou a câmera, 3, 2, 1, faz um legal, sorrindo. Vai lá pro grupo, aí, muito bem. 3, 2, 1, vou printar aqui a tela, hein? Pronto. Valeu, queridos, fiquem com Deus, tá bom? Bom dia pra vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.